Asco apresentou um trabalho muito interessante sobre o uso da vitamina D em pacientes com linfoma não rótico indolente. A vitamina D está sendo suplementada já em um estudo fase 3, se suplementa 14 mil unidades por semana, 2 mil unidades dia para esses pacientes. É um estudo que já tem 3 anos e os resultados preliminares mostraram que, junto com o tratamento com o rituximab, os pacientes em média tiveram um aumento de 50% na sobrevida livre de doença. Eles estão avaliando a resposta do rituximab a partir da semana 13, sobrevida e tempo livre de doença e os resultados são muito promissores. Não é uma suplementação muito grande, não tem risco de toxicidade, de intoxicação e é um tratamento barato. A vitamina D na hematologia ela veio para ficar. Tem um estudo lançado esse ano com linfoma de célula B que também mostrou melhora do prognóstico desses pacientes quando eles foram suplementados com vitamina D e no transplante de medula óssea a vitamina D está ligada diretamente à doença do enxerto contra o hospedeiro. Pacientes que têm níveis céricos maiores, que são suplementados, também têm menos DASH. É isso. A vitamina D, a hematologia, acho que agora não tem como separar as coisas. É um tratamento que vale a pena.